Oi gente, hoje eu vou te ensinar cajuzinho. Essa receita não vai ao fogo, ela é super fácil e simples porque a gente só mistura os ingredientes. Ela não tem clara em neve, nem clara de ovo crua na receita. Olha, essa receita é tudo de bom e o principal, ela não é muito doce. Vamos aprender? Aqui eu tenho 3 vezes 1 quarto de xícara de amendoim torrado, sem a pele e já triturado. Só que esse amendoim aqui, eu vou peneirar. Depois de peneirado, tem que dar essa quantidade que eu te falei, 3 vezes a medida de 1 quarto. E agora sobre ele, a gente vai colocar meia colher de sopa de manteiga sem sal, em temperatura ambiente. E uma colher de sopa de chocolate em pó peneirado. E esse chocolate em pó que eu estou usando aqui é 33%. Você pode usar 50%, se quiser usar cacau puro, também pode. Há pessoas que usam aqui o achocolatado, mas como eu preciso e prefiro ele menos doce, aí eu coloquei o chocolate em pó. E agora você vai colocar leite condensado. Aqui eu tenho 1 quarto de xícara. Você viu como a receita é simples? Cada região do país faz de um jeito. E aproveitando, se você já está gostando da minha aula, já dá um joinha aqui pra mim, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e ativa o sininho. É só dar uma misturadinha e logo já fica pronto. Olha como ele é fácil de misturar. Eu vou deixar só descansar um pouquinho dentro de um sapo plástico e daqui a pouco eu já vou enrolar e fica pronto. Olha que massa linda! Você pode colocar assim em saquinho, como eu estou fazendo, então você pode colocar dentro de um pote tampado. Até a massa ficar um pouquinho mais firme. Aí é só enrolar e modelar os cajuzinhos. Esse docinho, ele vai precisar descansar entre 1 hora e 1 hora e meia. Mas eu já vou te mostrar a textura, como que fica. E se você quiser aprender muitos outros doces, tortas, bolos, panetones, chocolates, é só você fazer parte da minha escola online. Entre no meu site e faz a sua inscrição. É isamaramanciocursosonline.com.br Ou então você me manda um WhatsApp. É 048-988-3233-80. E pra você que já é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp e tirar as dúvidas comigo. Olha, gente, como ele ficou com uma textura mais firme, tá vendo? Vou já tirar do saquinho pra te mostrar. Ó. Com a textura assim, você vai fazer uma bolinha de mais ou menos umas 20 gramas. Ou então você também pode pegar a massa, colocar assim no medidor. Esse aqui é um medidor de colher de sopa. Tem de vários modelos, né? É só um facilitador. Aí você põe a massinha aqui e tira. A principal dica na hora de modelar é que antes de você fazer cada cajuzinho, você pega a massa e massageia primeiro pra ela ficar maleável. E aí que você faz a bolinha e modela. Depois que você fizer a bolinha, aí você vai jogar aqui no açúcar refinado. Você pode ter uma vasilha maior e colocar vários ao mesmo tempo. Mais ou menos uns três. Aí você pega a bolinha assim, com açúcar, põe o dedo bem aqui e gira assim, olha. Tá vendo? Pra fazer aquela curva do cajuzinho. Ó. Depois disso, você afina mais um pouquinho aqui embaixo. E aí tá pronto. Olha o formato que lindo. Agora você vai pegar meio amendoim, olha. Torrado, tá vendo? E aí você encaixa aqui. Gente, olha que fofura. Olha que hora legal. Você viu, essa receita rende 10 unidades em média. E você gasta pra fazer cada um entre 35 e 40 centavos. E você ainda pode vender, ou então dá até de presente. Pra vender, pode ser entre 1 e 1,20 a unidade. Olha gente, vou comer de novo pra você entender como que ele é gostoso. Ainda mais eu que sou fã de amendoim, né? Muito saboroso. Nossa, ele é macio. Tem bem o gosto do amendoim. O chocolate não se destaca. E o principal, ele não é muito doce. É perfeito. Eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Faz aí.